Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio De morena, essa morena é gente fina Mostrei do seu sorriso Trazendo alegria Estou no paraíso Em sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada Eu tô doidinho Pela morena Essa danada Tem um cheirinho De açucena Um pedaço de morena Abração Região Duarte Em São Paulo, abraço minha querida Ô pedaço de morena Essa morena Me alucina Ô pedaço de morena Essa morena É gente fina Mostrei do seu sorriso Trazendo alegria Estou no paraíso Estou no paraíso Em sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada Eu tô doidinho Pela morena Essa danada Tem um cheirinho De açucena Ô pedaço de morena O alôzão meu amigo Wilson Retenção Bahia Tamo chegando por aí O alôzão meu amigo Ailton Tamo junto meu vaqueiro O alôzão meu amigo Ailton Tamo junto meu vaqueiro Na água verde Bahia Tamo junto da Bahia Abração Mulher é pedaço humano Que faz o homem sofrer Com o corpo bem também Com o corpo bem Com o corpo bem desenhado Deixo o homem enfeitiçado E às vezes apaixonado Com o corpo bem desenhado Deixo o homem enfeitiçado Com o corpo bem desenhado Deixo o homem enfeitiçado Mulher com beleza vem, para apaixonar a bem Porque toda mulher tem um laço pra nos prender Mulher com beleza vem, para apaixonar a bem Porque toda mulher tem um laço pra nos prender Mulher é um pedaço humano, que faz o homem sofrer Com o corpo bem desenhado, deixa o homem feitiçado E às vezes apaixonado, fez você ela saber Com o corpo bem desenhado, deixa o homem feitiçado E às vezes apaixonado, fez você ela saber Mulher é um pedaço humano, que faz o homem sofrer Mulher com beleza vem, para apaixonar a bem Porque toda mulher tem um laço pra nos prender Mulher com beleza vem, para apaixonar a bem Porque toda mulher tem um laço pra nos prender Cláudio Gravações, o mural de Lagoa da Estrela Maia Seja Juliardo Baqueiro com a razão de escama e luxo Segura-se com a razão de Javinho Lopes Viagens para Teresina e Brasília É com a Tristeira do Sul e Tâncio Piauí Fone 89-98104-8878 Vai lá com o Futeberg, na Rodoviara Obrigado, meu amigão, tamo junto Vai de tecla, siga o meu vaqueiro Cláudio Gravações, o Estourado da Bahia, tamo junto Meu parceiro, Almarido, publicidade, Estourado da Vinho Lopes, Piauí Galera da equipe Adega Novo Horizonte, tamo junto Valeu com o Sarapó Baredão Cataputa, forte abraço, garoto Sai Juliardo Baqueiro com a razão de escama e luxo Almarido Lopes, Piauí Este sim faz a festa Cachaça boa que vem lá do Piauí Cachaça boa que vem lá do Piauí Eu bebo ela só pra me adivinir Eu bebo ela e ela sobe pra cabeça Ai ai, deixa eu beber, deixa eu rolar, deixa eu cair Eu bebo ela e ela sobe pra cabeça Ai ai, deixa eu beber, deixa eu rolar, deixa eu cair Quando passar o caixão em sua porta Quando passar o caixão em sua porta Faça o favor de perguntar o que que é Foi um homem que morreu embriagado Morreu apaixonado por causa de uma mulher Foi um homem que morreu embriagado Morreu apaixonado por o amor de uma mulher Cachaça boa que vem lá do Piauí Cachaça boa que vem lá do Piauí Eu bebo ela só pra me adivinir Eu bebo ela e ela sobe pra cabeça Ai ai, deixa eu beber, deixa eu rolar, deixa eu cair Eu bebo ela e ela sobe pra cabeça Ai ai, deixa eu beber, deixa eu rolar, deixa eu cair Quando passar o caixão em sua porta Quando passar o caixão em sua porta Faça o favor de perguntar o que que é Foi um homem que morreu embriagado Morreu apaixonado por causa de uma mulher Foi um homem que morreu embriagado Morreu apaixonado por causa de uma mulher Um forte abraço meu parceiro Me derrrando o pancadão Aquele abraço meu querido Bota pra tocar aí Aperta o Play DJ Brana, confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gado As contas eu já perdi As terras estão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que está faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro Brana, confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de gado As contas eu já perdi As terras estão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que está faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro E aqui vai o louco parceiro Tézinho do Briseiro Um forte abraço, garoto Marquinhos agora não catapulta Bora bater o Jones As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela Ela apagou E o telefone ela nem atende Quando sabe que sou eu Num balda esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Pra acalmar meu coração No balda esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Pra acalmar meu coração Cláudio Gravações O mural de Lagoa da Extrema Bahia As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela Ela apagou E o telefone ela nem atende Quando sabe que sou eu Num balda esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Pra acalmar meu coração Num balda esquina Vou afogar a minha dor Vou beber pinga Pra acalmar meu coração Vamos aqui pra galera Do Bar da Baixada Um abraço Olha o parceiro Alex Ferreira Tamo junto ré Do Bar da Baixada Do Bar da Baixada Do Bar da Baixada Obrigado.